Música Hoje é um dia muito importante pra família Embeleze Que é a pioneira de transformação de vida através da beleza Eu estou ansiosíssima pra esse novo quadro que a gente tá fazendo aqui pro canal da Embeleze, né Monique? É a transformação É a transformação Porque a gente, eu lembro do Beleza Pura, do Dia de Princesa Quando eu vi o Netinho chegando e colocando as meninas na limusine Eu falava, ai eu quero tanto, eu nunca tinha andado em limusine Mas você queria também, era o quadro da Xuxa, como é que era o quadro da Xuxa? Ah é, eu queria, transformação na Xuxa, a gente já me inscrevia nesse quadro Eu era, né, macaca de auditório da Xuxa, né, vivia nos programas dos Bastinhos lá Eu queria ser paquita, minha amor Eu queria, com certeza Fizemos parte dessa história de sonhadoras que queriam transformar vidas E hoje a gente interve aqui a família Embeleze e ajuda a transformar a vida de outras pessoas Porque você sabe, né, quando a gente transforma a nossa vida, quando a gente se transforma A gente abre um leque pra transformar a vida dos outros e transformar várias outras coisas E vamos chamar? Vamos Quem é a primeira? É a Isis, Isis! Chega aí mulher! Gente, vamos lembrar aqui desse quadro Nós recebemos histórias, né? E a gente, através dessa história, tá dando oportunidade da pessoa se transformar Mas a Isis tem um diferencial Ela é uma colaboradora da Embeleze E o bacana é isso, porque a Isis já conhece os produtos Então, isso mostra a confiança A Embeleze tem uma confiança dentro da própria família Isso, vamos falar um pouco dessa sua transformação Aí a gente vai usar a Enem, gente Sim, eu vou usar a Enem Eu já usava a Maciher, né, a Guaridina Mas eu sempre tenho esse cabelo mais liso e pretão Então, seja bem-vinda, Isis, ao nosso grupo que você tá fora, tá? De Enesada, de Morena, lisa, confiante Mas tinha o cabelo preto E além de confiante, absoluta, tá? Absoluta Gente, então agora, deixa as morenas aí ficarem com favor A morenice delas, porque a loira aqui é a loira poderosa Vai chamar a Dani, que a Dani é a nossa técnica aqui da Embeleze Que vai explicar pra vocês a técnica que ela vai usar na transformação da Pocahontas Vem, Dani! Graças a Deus, chegou uma loira, gente Vamos lá, gente Então, nós vamos iniciar fazendo o teste de mechas Principalmente porque ela tinha um outro tratamento de transformação O teste de mechas dando ok, a gente segue com a aplicação A gente sabe que o Enem, ele age de forma gradativa É progressivo, né? Exatamente, a medida em que vai usando, ele vai se tornando cada vez mais liso e mais prontinho Esse tratamento também, há de ter cabelo que reage mais rápido e outros que demoram mais Vai de quantas plantas vezes, assim? Exatamente Tem gente que pega duas, tem gente que sobra cinco, não sei se isso? A gente indica até no máximo, oito semanas O Enem Pelúcia Premium, ele precisa de uma aplicação por semana Já o Pelúcia e o Renat, a gente indica até duas aplicações semanais Por até oito semanas Cada cabelo vai reagir de uma forma diferente Algumas pessoas já nas primeiras aplicações, na quarta, quinta aplicação já alcançam o resultado Algumas outras pessoas precisam de um pouco mais de aplicação Mas até no máximo, oito semanas Já dá pra perceber, né Dani? Ah, sim, já tem um brilho todo diferenciado O que é isso que você tá passando? Então, no Enem Pelúcia Premium, ele vem acompanhado de um sachê olivinho Que ele tem cabos sujos de perfume E à medida em que você vai passando a mão no cabelo, vai namorando o seu cabelo Vai soltando os perfumes à medida em que você tá passando a mão no cabelo Ué, adoro cabelo Ah, eu esqueci o nome, eu esqueci de não ouvir o nome do pai Igor, Igor, você tá com problema, Igor Muito melhor, Igor É que ela se apaixonou muito pelo meu companheiro aqui E ela não consegue nem aduir Com esse cabelo perfumado e lisa E você, Isis? Continua ansiosa Continua Você podia assim, Isis mudou de ideia Mas não Acho que agora eu não mudo mais não Eu tenho certeza que não muda, sabe por quê? Porque eu conheço de perto as meninas e elas têm muito orgulho de usar o Enem Elas fazem vídeo jogando os cabelos E assim, é um brilho que eu nunca vi na vida É absurdo, o Enem é muito, muito bom Ah, eu tô ansiosa, vamos lá tomar um café E a gente já volta pra te ver prontinha Tá enjoada da gente? Não, o que isso? Ela é peste de sequitá? Já é uma festa loura aqui no centro Gente, olha esse cabelo Joga, Isis, joga ele assim, ó Assim, ó Então, Isis, agora eu vi a gente Vamos mostrar se sentindo Eu tô muito feliz Eu pretendo que o Enem seja o resto da minha vida Meu companheiro Na primeira aplicação ele já ficou assim Então eu já tô encantada Você merecia essa transformação Seu olhar mudou, você tá pra cima, tá radiante Assim, parabéns pra você Eu tô muito feliz com você também Sim E o boy Eu cheguei a casa e falaram o que que? Oi É peste E você aí, ó Que tá aí com a gente Se você deseja uma transformação dessa Mande a sua história Mande aqui nesse e-mail Que tá aparecendo aqui pra vocês A gente vai ter o maior prazer Em transformar a sua vida Junto com a Embeleze Porque a paixão da gente É transformação por vidas, né? Estou muito feliz com o resultado da Isis Eu tô vendo um outro sorriso Como que pode, né, Antônio? O bebê, você é identidade, né? É, é A gente sente poderosa Ai Realmente eu acho que cabelo é uma coisa que deixa a mulher poderosa É dar uma alegria, né? Gente, olha aqui, ó Uuuuh Até o nosso próximo transformação Se inscreva aqui no canal da Embeleze Compartilhem muito esse vídeo De repente existe muita dúvida Do pessoal que quer aí Essas meninas maravilhosas de fazer o Enem, né? Você indica pra quem tá com aquela decisão de ter um pretão Um companheiro Sim, sem dúvida Fora que é acessível Sim Funciona muito bem Desde a primeira aplicação você já vê o resultado, né? Aí eu tô amando Eu adorei Logo na primeira ela ficou maravilhosa Maravilhinda, poderosa Confio, Antina Sedutora Então parabéns, né? Agora ela tá muito mais que bem-vinda ao Timidas Morenas Eu uso uma lesão, na verdade Ah Ih, mas tá pesada Tem muita coisa aqui Olha Essa aqui é o quê? Alegria? Alegria intensa É do jeito que você tá Do jeito que eu tô Tem que tá vendo É assim Olha o café Eu amo café Ai, eu amo Tem que sair no meu canal, gente O café Maravilhoso Eu amo esse aqui E a sacola? Ainda leva pra praia Não, leva a sacola E agora ela vai sair da praia Eu vou tirando o outro Gente, olha só Cabelo de princesa Pra alguém assim como a Isis Que tá deslumbrante Encantadora Cheio de brilho Poderosa E a Isis e o Igor, né? E viveram felizes Para sempre Fica ligado Fica ligado Ó, Igor Ela ganhou um eterno companheiro Pra poder eternizar a relação de você Agora é como é necessário o cabelo Parabéns Amém, gente Obrigada Beijo Amém, amém Beijo até o próximo Tchau 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 Tchau